Olá pessoal, hoje me terei bem a prova do Roger Silva, da Ilha de Sal. Hoje vai ter mais um episódio do Aquarismo Jumbo pelas Ilhas. Agora te chamar de falar um bocadinho. Apresenta o cabelo senhora. Tudo bem, tudo bem. Meu nome é Roger Silva, tenho 27 anos e já estou no mundo do Aquarismo até um bom tempo. Quero saber dizer o que eu estou contando, mas até um bom tempo. Não adianta porque o nosso cara não estava no Aquarismo, que foi normalmente da mesma idade. Estava assim para comprar peixe na vida. Então, Roger, o que levava para o Aquarista Jumbo? O meu Aquarista sempre gostava de ter aquário na casa. Desde pequeno tenho aquário na casa. E Jumbo, o que levava a criar? Desde que eu estava na casa do Waldig, eu gostei assim de Oscar. Para a casa, o meu primeiro peixe que eu tive de Aquário Jumbo foi Tilapia. Waldig, que dá mais 5 Tilapia. Um bem queijo para casa, um gostei. Já eu sonhei em arranjar a Oscar, um gostei que nem sempre tem 7. Ali, ainda este jovenilho. Mas, estava na frente com esse. Boa, boa. O Waldig é um gostei de influência. Tinha uma lata nesse Jumbo. Apesar de saber. Pois agora temos uma lata um bocadinho com esse peixe. O Greencino até tem um com o vizinho. Roger, o que está na guarda de ali na casa Greencino? Greencino no momento tem... Então é... 2, 4, 6, 7, 8... Deu ser que tem um 12. 12 aquários, pessoal. Ainda tem mais um armazen, a derriba, só em reprodução. Corístico e assim. Vários aquários, várias espécies. Quantas gêneram, bocadinho, estas espécies? Qual é que vou spawnar na cada aquário? Vou ter aí, pois não está a te mostrar. Vou estar a te falar. Greencino tem a spawnar de... Um secretinho mini Jumbo quando eu queria. Tem a cara do combo. Tem 4 grinhas assim. Tem Jackdown. Tem 4. Tem 5 tilápia. Tem 3 crivencias. Naquele mini Jumbo. Ali depois tem 7 Oscar ali. Agora tem outros faunas de plantar. Tem vários tipos de peixe. Você já não tem a mostrar, pessoal. Aqui filtragem muito, tu usas? Filtragem é caseiro. Eu tenho feito na casa, para mim. O que é que tu usas? Não é muito a fazer. Tu usas... Tive um sistema de uma bomba de caíte. Uma bomba de caíte. Quando tu usas para fazer. Em Japão, normalmente tudo. Tu usas mais pequenininho. Já usas fio de esponja. Ok. Vou também mostrar a gente. Sim. É o que eu estou esperando. As coisas são diferentes, né? Hoje vamo pelas ilhas e na sal. Nós estamos assim. Ao vivo. O meu rodinho, o meu rodinho. Estou falando um bocadinho. O que é que nós podemos falar? Que dificuldade você tem enfrentado ali na nossa ilha de sal? Você, no nosso país, viveu pelas ilhas. Nunca tem tudo em quando. Que dificuldade, barreiras você tem metido no aquarismo? Não é assim. É. Às vezes... Mais dificuldade, às vezes, não tem nem comida. Nem na sal. Nem aquela comida. Mas o resto... Tenta bater devagar. Ou você vê. Basta bater aquele bom tempo. Ou tu tenta... Tenta surfar. Bata... Diberir aquelas barreiras. É assim. Hoje então... Tenta ficar muito forte. Nada. Não vou te mostrar como eu vou te fazer. Assim, tem... Minha jumbo. Como eu creio, tem... Cinco tilapia. Dois joias. E... Estão tudo lá de boa admitida. Tem quatro caras do conco. Tem quatro... Jack dance. E... Três... De... Cribência. Ok. Ele é... Então, em inglês, ele é um mini jumbo. Aham. É um mini jumbo. Ele é... Futuramente, vou te trocar as tilapia para ali de baixo. Aham. Tirar a pipa para baixo. Ok. Espetáculo. É agressivo. Tem o tamanho deste. Fica até... De correr na vasca. Pronto. Ele é um alcoário. Com um ambiente natural. Esse ali, o que eu vou te fazer? A areia de dunas? Aham. A areia de dunas. Espetáculo. Alcoário mesmo natural, pessoal. Isso é uma filtragem que eu vou te fazer? Não estou a ser filtro também a fazer caseiro, mas... No momento, eu tive um problema com a pérola. Eu vou te usar esse filtro de esponja. E ele te dá para tocar quartos. O quarto está limpinho, cristalino. Então, de vez eu vou te fazer TPA ou... Um beijo para semana. 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 Vamos até a outra parte natural, aqui eu vou usar o filtro de esponja também. Aqui é a filtragem que eu estou fazendo na casa agora. Na segunda vez eu estou falando antes da quinta-feira, ali na sala de olhão, de frio. Eu estou fazendo a filtragem. Eu estou fazendo um bocadinho dessa filtragem, mas eu vou usar o que eu vou fazer nela. A gente começou a arranjar aquela bomba, porque aquela bomba é normal, também tem que fazer aquele furo ali. Dentro dela tem todas as mídias que eu uso tudo ali. A gente está fazendo a filtragem daquele lado. Pessoal, eu não tenho que ser engenheiro no acurismo. Eu tenho que inventar as formas, porque às vezes eu tenho dificuldade no check-up que eu entendi no Cabo Verde. Bate para cima a banda de pesquisas, o Oscar, Red Tiger e Albino. Show também. E o resto é tudo em Red Tiger, não é, Rodin? Sim. Quarta, show. Rodin, mostra a gente o casal da quarta. Agora, olha só. Agora, ali assine tem as plantadas, uma criancica que é grande. Assine tem um casal de Ancistro. E? Uma 5 zebra. Zebra rosa, não é? Sim, vi uma parte rosa e zebra. Um Ancisto assim, pessoal. Aqui tem um casal de grande terror, licença, rapaz, estou um bocadinho assustado. Este ali é uma quarta desova com proteção. É assim, Rodrigo? Aham. Muito bem. Esse grande terror está chão, hein? Aqui tem um camarão, uns plantinhos ali. Que é creio também, né? Aham. Creio de molinés, hein? É aquele creio de molinés, aquele prata. É um amigo meu, é que oferecem mesmo, agora um posto. Que é um camarãozinho ali dentro também. Isto ali foi a oferta do Waldig antes de levar para a praia. O Waldig sempre está te acessando, onde é que ele está a passar? É. Que é que o tradicional? Que produzisseu. Que produzisseu? É. Que é o tradicional que produzisseu ali. Deu Chifof Casalberta Tem um bom aquarista que tem tudo um pouco na casa Sim, eu gostei de um aquário Ok Já não estou voltando assim já já Sim, eu gostei! Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti